Companheiros aposentados, aposentadas, pensionistas, nós estamos aqui em frente ao Edicentro da Henrique Baladares, no centro do Rio de Janeiro e queremos convidar todos vocês que a próxima terça-feira que vem, dia 2 de julho, a partir das 14 horas, a nossa reunião mensal se dará aqui, na Henrique Baladares, em frente ao Edicentro. Por que aqui? Porque, companheiros, nós estamos numa luta, desde quinta-feira, dia 20, na luta pelo fim desses pés assassinos. Esse dinheiro que está acabando conosco, vários companheiros doentes, vários companheiros que não conseguem mais assumir a sua dívida em função desses pés. Portanto, para pressionar a Petrobras, o governo federal, necessitamos que todos venham para cá. Nós vamos ter uma mesa, então é preciso que vocês vejam se somar aqui na próxima reunião mensal nossa, dia 2 de julho, a partir das 14 horas, aqui no Edicentro, ok? Então, companheirada, é isso aí, o Roberto já está, deu o recado. A galera de Angra, a gente reforça também, que sempre participa aí, gravinho, vamos estar providenciando o transporte, toda a estrutura necessária. Vamos estar todo mundo aqui, é importante, todo mundo que é da base do RJ, está presente aqui na terça-feira. Lembrando, né, Sérgio, que normalmente é quarta-feira, esse mês vai ser na terça-feira, então vai sair um ônibus de Angra para trazer o pessoal para cá. Chamando os aposentados para vir e para fazer esse debate, vão dar as entidades do Fórum do CT, vão dar explicações todos do processo que vem acontecendo. E, mais importante, para o pessoal da Ativa também, vão aparecer todos os dias que puderem, o pessoal de Fogo, o pessoal que está na hora do almoço, passa aqui no acampamento, fica um pouco aqui, dorme aqui, quem for possível, porque é muito importante essa luta da defesa da Petro. Não só para quem está pagando o relacionamento, não só para quem tem o Petro 1, nós também que temos o Petro 2, também é importante a defesa da Petro, a defesa da Petrobras, que é isso que vai garantir, em última instância, a nossa aposentadoria, em última instância, a Petrobras 100% estatal. Essa é a nossa luta e, por então, mais uma vez, chamando para todo mundo comparecer aqui no 8100, o horário que puder. É um acampamento permanente, já está no seu sétimo dia e que a gente reforça que a gente tem que obrigar a Petrobras a pagar os seus dívidos. Então, todos estão convidados, compareçam, dia 2, próxima terça-feira, a partir das 14 horas, na reunião mensal dos aposentados, aqui em frente ao 8100, ok?